GAPOS GALÁCTICO GAPOS GALÁCTICO TENTE NÃO RIR COM TIKTOK Nossa Meu É a mola humana Essa mulher é uma mola Que? Impressionante como assim? Essa é uma das coisas mais impressionantes que eu tive na minha vida É sério que da hora E a gente vai ter 5 vidas pra completar esse desafio Você ta jogando também Cada vez que você ri PAU! Perde uma vida Desculpa Desculpa Não valeu, não valeu, eu vou ver de novo, ta bom? Ta, foi bom Vamos ver o que esse cara vai aprontar na cozinha Aham Uhum Existem tipos de pessoas que tem que ficar longe da humanidade Você tem que pegar esse cara e isolar Da raça humana Pra ele nunca mais fazer uma besteira desse calibre O cara conseguiu desperdiçar 2 torradas perfeitamente gostosas e saborosas Que monstro Que monstro Olha o miau comendo milho Mentira que o gato come milho Por que que eu to rindo? Eu acho que eu to rindo da determinação do gato De comer milho Ele ta tipo Hum Será que esse gato na beira da praia Vai comprar um milinho com uma manteiguinha? Só Deus sabe Se você riu com o meu arroto Se você riu com o meu arroto Deixa o gostei ai Ok, mas eu rio do gato Au Ok O que que esse cara vai fazer? Que? Oh Oh Mano Ok Isso foi gigante mesmo Foi da hora É um canudo gigante Como é que ele tinha um canudo gigante no McDonald's? Olha mas isso seria muito mais legal Se essa criança Idiota No fundo não ficasse fazendo essas cara de bobo Parece eu Olha só isso aqui Forçado Forçado Mais forçado que eu Não gosto, não gosto Quando alguém força mais que eu não gosto Eu me sinto intimidado Existem pessoas que tem que ser isoladas da raça humana São as pessoas forçadas Assim como eu Essa menina tem um truque muito legal pra fazer com um casaco Vamo ver Me impressione Vamo lá moça Ok Isso ai Vai Não Por que que tem risada no fundo? Eu não gosto Não tentem me fazer rir só porque vocês colocam risadas no fundo do vídeo Existem pessoas que tem que ser isoladas Não tem A gente já ta tudo em isolamento galera Não aguento mais Ninguém tem que ser isolado nada Wow Tente não ficar satisfeito Vocês já viram como é que se faz bala? É muito mais impressionante e simples do que você imagina Vai lá meu amigo Corta Hummm Que gostoso Hummm Que gostoso Hummm Que gostoso Hummm Hummm Que gostoso Olha galera o que será que de engraçado vai acontecer com esse grupo de amigos Nada convencionais Temos aqui o menino com o cabelo amarelo neon A menina com o cabelo verde A menina giganta E esses três aqui que ninguém liga Vamo ver me impressiona Da hora Da hora E... É agora Vambora É o desafio Não foi nada engraçado Eu não gostei Vamo lá Mia Mia Legal legal Eu Gosto desses Eu gosto de gatinho Ok Pimenta Não tubarão Você vai ficar simples, mas efetivo Da hora Da hora Tito invisível, por favor, pode passar Vocês sabiam que existem pessoas que tem macacos de estimação? Eu achei que isso era ilegal Mas aparentemente não Olha só, ele usa até fralda Meu amigo, você não pode colocar fralda no macaco Isso é muito engraçado Meu Deus, ele abriu tudo É o Sanduba, come Yes Que da hora, o macaco ama Eu acho tão esquisito, o macaco é tão parecido com a gente Dá uma sensação esquisita, vocês não acham? Oh, é aniversário dele Ele ganhou pão Eu não tenho mais idade pra achar isso engraçado Senhoras e senhores, eu tô muito velho pra achar esses barulhinhos engraçados Meu Deus do céu Não, não consigo mais gostar disso Se você riu desse vídeo, eu fico feliz por você Porque você ainda não entrou na fase horrível de não achar esses barulhinhos engraçados Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, galera Muito bem, muito bem Dá pra fazer música com um copo Por que não, né? Mas você sabe que se você adicionar um pouco de macaco Vamos ver Algumas piadas são simplesmente perfeitas Perdi uma vida Lá vai o minhão Pula, minhão Ok Muito impressionante, parabéns O que? Não Mentira Não, isso é mentira Não, isso é um... Era mentira É um vídeo... Invertido Esse cara decidiu assustar sua namorada de várias maneiras durante a quarentena Vamos ver Ok Nada a ver, cara Nem é engraçado Lá vem Lá vem É um cavalo Mano Por que que tem um... Não 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 é engraçado É triste O cavalo Eu quero que o cavalo não caia Se eu pudesse voltar no tempo Eu voltaria pra salvar esse cavalo de cair Tadinho Como é que você tem um estilo em casa assim, tão amigo? Ok, esse vai ser legal Vamos ver Nossa Pá Ai, tomar um bundado assim na cara Não Não, obrigado Vamos lá Me impressione Quem? Ah, não Meu amigo, você vai cair Não, ele fingiu Ele fingiu Não é engraçado Caraca Uou Eu vi que ele fingiu Mas ele se esforçou bastante pra fingir Então eu vou dar uma nota 7 Pra ele, tá bom? Ah, não Tadinha Eu não quero que ela caia Não, se eu pudesse voltar no tempo Eu salvaria ela e o cavalo Eu não sei qual eu salvaria primeiro Ou a bailarina ou o cavalo Mas eu salvaria os dois Uou Onde é que você tá? É petróleo? Ui Que horror, é a areia movediça Vamos ver Vamos ver Sempre acontece coisa engraçada nisso Mano Uou Da hora Ele errou, mas acertou Oh Tadinha Bah Tomou, hein Que horror Levantou Pum Caraca Ei Da hora Foi bom Foi melhor do que se acertasse tudo Ah, não me diz que não vai cair Ah Foi muito boa Au Perdi uma vida Merecida Vamos lá, meu amigo Boa Uuuu Uhuuu Não é nem engraçado É triste Que besteirinha, hein Vamos lá, meu amigo Você consegue fazer exercício O cara só perdeu as calças Deu sim É assim que você perdeu as calças Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Vai, camelo Ai, meu Deus Camelo, não consegue Meu Deus Camelo Pobre do camelo Camelinho Eu só queria voltar no tempo Pra salvar um cavalo Uma bailarina e um camelo O camelo não fez nada pra isso Ele tava só trabalhando Fazendo o serviço dele Ele teve que passar por isso Vamos ver Lá vem Here we go Aquilo foi real, eu acho Vambora Vamos lá, galera Esse vai ser o último vídeo Eu vou tentar não rir Bora Esse eu não rir Vai, cachorrinho Vai, cachorrinho Abre a boca Pega a maçã Nossa, que bocarra Tadinho Vamos ver Desce Bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Com quantas vezes você ficou Coloca aí nos comentários Tchau 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 Tchau.